Notícia de momento que chega direto de Franca, um homem atacou a família usando uma faca, acabou preso pela polícia. O Igor Goulart está de volta, traz as informações pra gente com a macro região integrada em tempo real. Igor. É exatamente isso, André. Lamentavelmente mais um caso de violência contra mulheres aqui em Franca. Um homem de 30 anos foi detido por tentativa de feminicídio na manhã de hoje e levado até a Delegacia de Defesa da Mulher. Ele atacou a mãe e irmã de 15 anos com uma faca na residência da família no Jardim Paulistano. Nós conversamos com a ex-namorada do rapaz que acompanhou toda a ocorrência na DDM e ela relatou que o rapaz bebeu durante toda a madrugada com alguns familiares, chegou na casa no Paulistano bastante agressivo e foi quando ele e as familiares começaram uma discussão. A partir disso ele pegou uma faca e partiu pra cima da mãe e da irmã. Depois do crime ele fugiu do local e disse que iria até a casa da ex-namorada no Leporace. A polícia militar foi acionada, iniciou buscas na região leste aqui da cidade e encontrou o rapaz quando ele voltou até a residência no Paulistano. Ele então foi preso e levado até uma unidade de saúde aqui da cidade para atendimento. A mãe e a adolescente, por sua vez, elas foram levadas até o pronto-socorro municipal com cortes profundos nos braços. A gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde delas. Eu e o Marco Santana acompanhamos no momento que a viatura da PM chegou até a Delegacia da Mulher com o suspeito. Ele ainda estava bastante alterado e muito agressivo. A ex-namorada, que ainda estava no local, se aproximou do veículo e eles começaram a discutir por alguns minutos até que ele foi retirado pelos policiais e levado para dentro da delegacia. No momento, o suspeito presta depoimento à polícia civil e em breve, quando forem liberadas do pronto-socorro, a mãe e a adolescente também devem ser levadas até a polícia civil, onde devem prestar depoimentos. A gente segue acompanhando esse caso, mais um caso de violência contra mulheres aqui na cidade de Franca. Nós já trouxemos alguns recentemente no Jornal da Clube e qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Eu volto com você, André. É mais um caso, né? E mais uma vez o agressor usando faca, né? Teve aquele caso até recente de um engenheiro aí em Franca também, né, Igor? Que acabou usando uma faca para agredir a ex-mulher, a própria filhinha e até a sogra dele. Agora esse caso, esse rapaz que agrediu com faca também, a mãe e a irmã. Felizmente, as duas passam bem. Tudo indica que ele vai aí para trás das grades. Obrigado, viu, Igor, pelas suas informações e até já.